E aí galera do Brape, tudo beleza? Eu sou o Patrick Gasparento e hoje eu tô trazendo mais um vídeo pro canal Vou estrear, galera, minha moto nova, a TTR, ó, até mostrei pra vocês no vídeo passado, eu tô lá carregando as coisas aqui, ó Minhas ferramentas, ó, a motinha nova, a TTR 230 2021, que eu vou estrear ela hoje Hoje vai ser o primeiro, mano, é a primeira vez que eu vou acelerar de verdade a TTR 230 A gente vai aí ter as primeiras impressões dela hoje e bora lá, que eu tô carregando o carro aqui Já vai deixando aquele like aí, e se você não é inscrito, já se inscreve no canal, bora lá que eu tenho que buscar um amigo meu E vamos lá que eu tô, velho, muito animado pra andar com essa TTR 230 Estrear, velho, sempre quando você vai estrear a Moto Zero é top, né, velho? Então eu tô muito ansioso pra estrear a Moto Zero aí, então vamos ver como é que vai ser esse vídeo, bora lá Cheguei aqui, galera E lá vem o Bravo com as suas maçãs Bolo Bolo Mano, é por isso que eu chamo o Denerzeira pra ir comigo, olha só, mano Abre aqui, Denerzeira Rapaz, agora trouxe o seu bolo, você tá doido, mano Bolo Bolo do cenoura com chocolate, aí você manjou, hein, velho Partimos Mano, vim abastecer a nave aqui, né, velho Mas olha o preço da gasolina, irmão Cinco e... Olha esse preço, velho Não mereço isso Você tá doido Ó, vou falar pra vocês, galera A gasolina tá cinco e vinte Ô, antes, mano, eu lembro que eu ia fazer trilha, velho Vou colocar, tipo, dezão, mano Dezão, quinzão Você coloca dezão agora Mano, era dezão, quinzão no máximo, mano Pra encher o tanque da moto Hoje, mano, é uns trinta real, mano Pra encher o tanque da moto, velho E do carro, então, nem se fala, você tá doido Ó, cabelhosa agora a nave Acabei de chegar aqui Agora, descarregar a moto Ó, vamos ligar ela Ligar, é só apertar esse botãozinho aqui, ó Ligou Aí você aperta esse outro Ó, ela tá com o escape original, galera Ó, galera, ó Ó, como é que ela tá Então, vamos te... Primeira coisa que eu vou fazer Tirar esse abafador aqui, ó Esse abafador aqui prende muito Então, vamos lá tirar Ó, como é que é o barulho agora Aí eu vou tirar esses três parafusos aqui Eu vou trocar o escapamento, tá, galera Mas como eu vou estrear ela hoje É só pra ela já ficar com o ranco mais gostosinho hoje Acorda que esse parafusinho cai Eu tiro esse aqui, ó Aí, ó, eu quero tirar isso daqui Eu vou tirar aqui esse parafuso aqui, ó Aí vai sair esse abafador aqui, ó Beleza? Aí eu coloco de novo Normal aqui, ó Sem aquele abafador, entendeu? É só dar uma apertadinha aí para confirmar Já é Vamos ligar para ver Vai dar Ó, já Ó, se você não tem condição de comprar esse escapamento ainda, ó Se você tiver com o original Só de você arrancar esse abafadorzinho aqui Já vai ficar melhor o som, beleza? Vamos ver o barulho daqui Que é a mesma direção que eu filmei o outro Esse pneu aqui, velho Veio cheio pra caceta mesmo, velho Vou ter que tirar um pouco aqui Ah, Gasperi, como é que você sabe quando tá bom? Eu vou apertando aqui, velho Tô aqui colocando os equipamentos, ó Já botei o meião Ó, galera, ó Se você não usa esses shortinhos assim, ó Com essas proteções no lateral, velho Use, velho Esse shortinho aqui com essas proteções é muito top Acabei de colocar a joelheira também, ó Vou apertar aqui, ó Top E falar pra vocês Se vocês querem ficar bem protegidos, velho Use uma joelheira top Não precisa ser a mais top, não, velho Mas pelo menos sempre usa joelheira de preferência articulada E, cara, se você machucar os dois joelhos É um BO desgramado, cara Sério, é difícil de arrumar joelho e deixar top de novo, viu? Então sempre que você puder proteger seu joelho aí É bom, velho O máximo que você puder se proteger aí Se proteja, velho Você viu, esse dia atrás aí eu caí Eu tive uma lesão na cravícula Tive que ficar aí, cara Um mês e pouco parado aí Por causa de uma lesão Se bem que tem um tom, velho Que é imprevisível Uma hora você vai se machucar, entendeu? Mas quanto mais prevenido você tiver com o equipamento Melhor pra sua saúde E pra você poder andar mais tempo também Sem precisar ficar parado de recuperação, beleza? Então sempre aí que você tiver A oportunidade de usar o equipamento aí Você use e nunca ande sem equipamento, pelo amor de Deus, viu? Aí você pergunta Ah, Gasparetta, eu não tenho dinheiro pra comprar equipamento Mas, velho, é assim mesmo No começo também não tinha dinheiro, velho Você vai comprando o que você pode, tá ligado? Você vai conseguir comprar o mais caro sempre Mas vai de acordo com o que você pode aí, mano Vê aí um valor que você pode comprar E investe, mano Tipo assim, junta Se você não tem junta de pouquinho Mas investe em equipamento Pelo menos Bota e capacete Que é os principais E aí depois você vai evoluindo aí Pra os outros equipamentos, beleza? Mas bota e capacete, velho É essencial Todos 100% Ele tem que estar com esses dois Pelo menos, tá? Aí os outros você vai conquistando aos poucos, beleza? Vamos lá Vamos maciar ela Bom, é TTR 230 2020 Ou Não, eu tenho que erguer aqui Tá, já Isso que eu tenho que falar Esse rolê aqui é um rolê de teste, galera Que eu vou começar a configurar ela pra mim, ó Aqui, mano Já ficou ruim pra mim trocar de macho aqui Tá ligado, ó Então eu vou ter que erguer mais esse Esse pedal de câmbio aqui Mas vamos dar uma esquentada no motor Esticar todas as marchas Você vai e coloca todas as marchas Vamos regular Só erguei um pouco o final de câmbio, Daniel Zeno Vamos lá então Eu erguei Ui, essa maçã aí Vou comer ela depois É assim, galera Ah, Gasparito Pode dar pau Ou não pode dar pau na moto Não, na verdade assim, velho Não pode dar pau, né, velho Eu dei umas aceleradas ali Só pra dar uma Dar umas esticadas no motor dela Mas poder assim, não É bom no começo, assim Nas primeiras horas de motor Você tocar mais de boa, assim Até pra não prejudicar o motor, sabe Então eu Vou erguer Esse pedal de câmbio aqui Aqui, galera É questão de gosto, tá ligado Eu gosto só Mais ou menos no rumo da pedaleira Aqui, um pouquinho só pra cima Aqui ficou bom Eu tenho que ir conferindo aí, galera Agora sim, ó Um pouquinho acima da pedaleira É o jeito que eu gosto Aí você tem que ver aí o jeito que você gosta Também, dependendo do tamanho da sua bota Aí varia muito Por isso que tem que testar Por isso que o primeiro dia é dia de teste Eu já vim pra testar a TTR Pra quando eu for pra trilha mesmo, velho Ela tá topzera Agora vamos testar Mais uma vez É isso aí, galera Eu tô andando com ela de boa agora Tá andando de boa com ela O motor dá uma maciada O bom também é Assim que eu chegar em casa Eu vou trocar o óleo desse motor também Pra dar aquela lavada no motor Bora no meio de um matagal Aqui, mano Tá andando de boa Então andei um tempo de boa com ela Até o motor esquentar bem Aí depois que esquentou Eu dei uns pega nela também Bichinha, velho Tem final, mano? Não, ela tem Mano, é que você pega Ela pega um sei lá quanto, mano Não sei quanto que ela pega de final Mas ela anda bem, mano Só suspensão, mano Que eu tenho que Deixar ela mais firme, tá ligado? Eu gosto de andar com uma suspensão, velho Mais firme E hoje Ela tá molendo Então é isso aqui Agora é questão de preparação mesmo Eu acho que ela tá um motor bem amaciado já Eu dei uns pega nela aí Mas é isso aí Eu acho que agora é só colocar os acessórios Uma trilhazinha ali, né? Você vai entrar não aqui, mano Você vai, mano Você vai olhando pra esquerda, tá ligado? Você vai passar numa torre Ah, verdade Nossa, velho Mas o atrito não Eu não vou arregaçar com a moto, velho Nossa Falei assim, ó Não, eu não vou ir pra trilha mesmo Porque senão ela tá zera, velho, a moto, tá ligado? Eu precisava colocar um adesivo aqui Senão eu vou acabar com o meu plástico, tá ligado? Só da minha joelheira pegar aqui Já vai acabar Falei, não vou pra trilha Porque senão eu vou Vou estragar com a moto Tem que mandar vir uns adesivos ainda E é onde eu tô aqui No meio da trilha Com a moto zero Nossa E por aqui Só um teste, só Eita lasqueira Já vou dar um teste no meu morro Ui, quase bate na água Nossa, o freio dela tá baixo Tem que ir regulando, velho Eles tão matagão nessa trilha, velho Olha essa torre Rapaz, não é muito bom ficar perto disso aqui, não Eu vou dar uma trilha Falei, vai Ah, deu pra dar uma maciadinha nela, velho Só cair mais que isso, mano Já vou começar a arregaçar aqui, ó Ó, tá vendo? Dá uma dó, galera, moto zero, velho Sério Não sei se você já teve uma moto zero Mas quando você tiver, eu tenho certeza que um dia você vai Você vai ter dó, mano De zoar a bichinha Eu acabei de andar agora, ó Só um rolezinho de nada, só fui lido fazer uns testes, ó Já ralou aqui Mas é isso aí, velho Moto de trilha é isso aí mesmo Por isso, velho, que eu quero colocar Um adesivo nela, já mandei lá pra Vitor 3 A gente vai colocar os equipamentos Guidão, escapamento Vocês vão ver como vai ficar essa moto Pequena pausa agora pra Comer um alimento Galera, essa moto aqui, sério Parece uma bicicleta com motor, velho De tão leve que ela é, sério, mano Muito, muito leve mesmo A ciclística dela na trilha é muito top Muito top, é muito magrinha Fazer curva, velho Você se sente muito confortável em fazer curva Então eu achei muito top a ciclística dela O motor, galera, é bem elástico mesmo Lógico, ela é uma 230, né, velho Não vai achar que ela vai andar igual uma 450 Porque ela é uma 230 Mas aí eu acho que dá pra fazer O motor tá top Tipo assim, se você tá começando a fazer trilha agora Isso aqui é o melhor motor que você pode ter Melhor moto, melhor ciclística, velho Agora eu que já faço trilha faz anos, tá ligado? Eu vou querer um motor com uma resposta mais agressiva Melhor moto mais arisca Então a gente vai fazer uma preparação aí Que eu vou fazer uma... Vocês vão ver a série aí toda De preparação dela e tal E agora eu só vou terminar de comer a maçã aqui Só tá na piquitura, ô, né, Arginha? Somente Tem que fazer a foto da miniatura, né, mano? Verdade, mano Como é que a gente vai mostrar pra galera essa nave aí? Primeiro rolê, como é que vai fazer? Mano, você vai... Primeiro rolê com a moto nova, né? É, velho Você tá ligado? Você vai ali, mano Você vai dar um backflip É, dois, né? É gostosa de empinada, hein, velho A lenta dela é bem... É bem... A baixa dela é forte, velho Faz tempo que eu não treino isso aqui, velho Se eu pegar pra treinar mesmo Dá pra girar um monte Olha, muito divertido de brincar, velho Primeiro tomo, velho Primeiro tomo com a moto nova, galera Caramba Vai falar pra você Nem relou direito ali, ó Nem relou, ó Mas esse pode ser que... Oficialmente esse foi o primeiro tomo, né, Arginha? Tá feito o teste Ciclístico aprovado Tudo certinho Regulir direito que eu gosto E agora... Pra melhorar mais que isso, velho É só realmente a preparação que eu vou fazer E vocês vão acompanhar tudinho aí No que essa moto vai se transformar, galera Ela já é top Vai ficar mais top ainda Vocês vão ver Acabou o rolê É só um rolezinho pra testar mesmo, ó Pra estrear a moto Agora é hora de carregar e partir Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri